E aí Partiu. Bora! Bota um potão pra tocar. Pula. Vai pulando, mano. Da última vez. Se der a caramba já me mete bala. Pula Não tá na cara, não. Põe, não. Continua, continua. Ó ele tá estreito lá, é velho, olha. Não, não, não. Já sei demais. P dive bastante tarde na frente, veste a barra de preparedora. Mai, zumbi-a, estreita, superamamọturas, corre rapa o o a o o o é da espelheta da espelheta como é como é como é que é que tem mais que embaixo mas não é um minuto só no nosso moço uma ataca do grupo é ele e vim Vem, vem, vem! Tô com esse mal, tô com esse mal! Ah, morri! Caralho! Tá de brinques, mano! Tá de brinques! Ele tá aí, tá aí! Cuidado! 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 Cê quer outra pistola? Cê quer outra pistola? Não, não, não! Eu vou passar aqui mesmo! Eu vou arrancar o crânio desse maluco e levar facas de brinde, velho! Cê não tá ligado! Eu tô com ódio agora, mano, esses caras! Vai, 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 vai! Nossa, que avião no tudo! Achei que já tinha... Tinha morrido já! Morra! Calma, calma! Vai, 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 vai! Vai, não precisa pular agora, agora, agora precisa, agora precisa! Vai pelo lado que eu vou pelo outro, mano! Vai pelo lado que eu vou pelo outro, mano! Vai, vai, vai! Vai, vai! Aí, suave, 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 vai! Um, dois, um, dois, dois palito aí! Até agora! Não! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Não! Vai, fica pra você aí! Tá, fique patado. Fique patado. Não, mano, eu fiquei uma cagada, mano! Cagada, tudo sim. Calma, 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 calma! Respira, respira. Não, eu deveria fazer três vezes. F*** você. Calma, 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 calma. Eu vou ver, eu vou ver. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. F*** você, você. Tchue, 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 tchue. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa eu ir, tá aqui, tá aqui. Não, não, não. F***, 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 f***. Chupa, toma. F***. F***, f***, f***. F***, f***, f***. F***, f***. Você perdeu, você perdeu. Você perdeu, você perdeu. Nossa, mano. É isso aí, velho. Nós somos os picos das garotas que você doa aqui, mano. Não, não. Não, mano, não fica assim, não, velho. A gente volta pra matar, mano. Nossa. Nossa, quantas vezes voltou, mano. Não conseguiu, velho. A gente pode desistir, não, mano. Qualquer... Cartas para ali, velho. Cartas para ali, que é a nossa. Você tem proteção alguma? Não. Eu não peguei o do capacete, então. Vou pegar essa saga aqui. ZIKA! ZIKA! Caca, que nós é ZIKA, bro. Ah, mulher, que nessa é muito foda, mano. Ah, crachou, mano. Crachou? Uhum. Ih, mano. Não, que eu vou tudo aqui. Uah. Merda, fechou. Crachou, que essa merda, mano. Para. Nada. Ô, caraca. Oi. Cuidada aí. Sai daí. Caraca. Ué, subiu? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tem noite, tem noite, tem noite, tem noite, tem noite. Ué, eu. Quer que eu fique aí? Quer que eu fique aí? Calma, que não tem nem dano. Ah, ficou com uma bala. 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 Matei aí. Boa bala, moleque. Boa, boa. Deixa eu ficar, deixa eu ficar agora. Ficou com uma bala. Pega assim. Matei. Ficou com uma bala Tô voltando, vem na frente. Tem um lição aí? Não, tem, tem. Tem um oito bala, oito. Tem um barba aí. Ai! Deita, 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 deita. Deita, se subir o mato, se subir o levanto e mato. Tá vendo? Já não consegue a tela. Opa! Ó! Vai subindo, vai subindo. Vai subindo, vai subindo. Fica aí, fica aí. Preparando aqui no modo ação, já. Sobe aí, filho de esquerda. É eu que tô... Não erre, cara. Ele ficou quietinho, mano. Você acha que eu vou me mexer, mano? Só porque você tá quieto aí. Ele tá andando lá dentro do celeiro. É? Eu ouvi um barulho tipo de bombeiro, eu acho. Normalmente, que o teu barulho dilata. Ah, mano, mano, que senão é que não tem visão de mim aqui. Ai! 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 Levou tiro? Não. Não. Eu não achei que ia morrer. Pera aí, desculpe o B. Desculpe o B. Pera, vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado. Tá. Mano, os caras vão ficar voltando mesmo assim na fúria. Mano, ele tá andando no control, será? Não sei, cara. Mas mesmo no... Ah, tô andando no control. Olha o barulho. É. Faz barulho. Tipo, cara, ele deu um tiro. Bateu muito alto, tá vendo? Ai, u, la, 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 cowboy. Vem lá, cara. Vem lá, cara, com as mãos na mão. Olha aí, ele tá aí, ó. Eu não acho que não. Desculpe a sua mão. Ah, não. Ih, vai começar a levar tiro. Puxa. Otário. Romo Romo. Mano, ele tava chegando aqui perto, cara. Ele talvez você passem um. Mas ele ouviu os títulos, títulos, títulos. do chico que o que a iota isso aí o que é que o que é que o oito matamata não para isso eu não vi mano cuidado aí é ele que está de... não deixa de dar na parede é ele que está lá no... no celeiro de sniper tiro o outro bato aí chega seu negócio ele tá dando tiro na parede olha eles estão aqui dentro ó vai subir, vai subir mano, eu mosquei mano, eu fico querendo trocadilhas na hora que eu fui mirar você ficou na frente, eu não pude fazer nada mas você viu o cara? eu vi pô, eu ia matar ele, mas você ficou na frente isso não é bom cara vai subir, vai subir tá olhando mano, sem os heróis uma boa moleque, cica da balada demorou, demorou cuidado aí mano, acho que dá pra ativar aí tá bom? sai que aqui tá, olha cara, não fica desse, não fica assim, não fica assim tá ligado a sua mão, a sua mão tá atravessando a parede cara olha que beleza, um bicho ficou aqui em cima ah, quero ver alguém subir fica de lado, dá pra ver sua perna humm assim né você tá? humm fica assim? humm mano cara, eu disse que ele tá doido com um danzinho nossa, se quiser ficar... tá mano, mas eu acho que ele não tem nem visão pra acertar você daí olha... ah não, ela ela gerou impõe o pai, saiu de novo o pai, estou de novo tudo do lado daí olha... ó... desceu o zumbi desceu o zumbi entrou, entrou ou foi outro que entrou vai subir, vai subir, vai subir olha aí, olha aí... O que é isso aí? Ué, não tem problema, deu um tiro em cima. Eu já vou ficar aqui desengachado com esse maluco aí, tá? Mano, veio no morro, cara. Dá uma olhada no morro aí na janela do morro. Eu tô olhando, mano. Eu acho que esse cara tentando subir. Tá, tá. Tipo, indo no morro, tá ligado? Pra eu ter uma visão melhor. Pra dar um tiro em mim. Porque do morro tem visão de mim, tá ligado? Nas minhas costas aqui. Tá, tá, tô ok ali. Ó, ó. Viu? Batei em você ou batei em mim? Não batei em ninguém. Então, tipo, bateu na parede aí ou bateu aqui? Bateu aqui, bateu aqui na parede. Acho que esse maluco tá ali embaixo. É uma boa, moleque. Fizica do churrasco. Maluco falhado. Maluco queima todo mundo, mano. Tá ligado? Acho que eles vão continuar vindo pra cá até acabarem as balas. Vai, mano. Esse cara aí é... Só tô com medo desse sniper, cara. O sniper... Ó. Ah, aqui. Foi aqui, ó. Ó, ele tá ali na... Ele tá ali na... Eu vou sair daqui. Bateu aí em você? Ó aqui, ó. Passando essa janelinha aqui, ó. Da minha... Da minha esquerda. Aí só escuta depois eu bati aqui, tá ligado? Na janela, então. Cara, pra você ter uma ideia... A flechinha que ele tá dando tiro... É muito pequena, cara. Ele... Ele... Por isso que ele tá dando tiro pra ver se ela lá passa. Ó, mano. Eu tô pensando em uma coisa aqui. Eu tô certo, mano. É melhor você ficar com esse collet aqui, porque... É insignificante, mano. Não ficar comigo, já que... Um tiro eu vou morrer. Ó. Entra, entra. Tá aqui nas costas. Olha a janela das costas aqui. Fica olhando aí. Dinossauro. É, fica olhando aí. Ai, 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 eu tô... Morri. Nó. Tá lá... Do lado do outro ator, mano. Tá lá, mano. Me? O que? O cara levou os tiros de Moisberg, velho. Ele tá aí junto com você, ou tá embaixo? Não tá lá na escada. Mano, o cara levou os tiros, mano. Como assim ele não morreu? Ah, aguenta aí que eu já vou voltar, mano. Cê não, velho. Olha, o cara diz que ele tá não morreu. Não vou durar muito tempo aqui, não. Fica dando a cara, não. Morreu? Se ficar dando a cara, vai levar aqui. Se não é bom. Calma aí, calma aí, que eu já tô... Mano, é muito new que tem aqui, cara. É muito sniper. O cara tá saindo, o cara tá saindo, o cara tá saindo. Catei. Ó, cantor. Se você chegar aqui, você vai pegar todo mundo pelas costas. Tá todo mundo na... na escada. Todo mundo. Vai ser uma beleza fazer essa festa. Encontro com a sua presença. Só espero que o cara não esteja aqui nessa... nessa árvore por onde que eu tô vindo. Que é do Renspawn. Vai ver um neguinho passando aqui e vai... Ai, ai, ai. Foi em... foi você? Ele tá aqui então, não. O que é o nome dele? Qual o nome dele? Qual o bairro e tal? Ah, mano. Os caras... Olha que voltaram, mano. Olha isso. Nossa, aham. Oi? Eu vou lá, mano. Foda-se. Eu vou lá, mano. Foda-se. Eu vou morrer mesmo, mano. Vou pegar a tela pra Sniper nem fazer o quê. Bater de frente com o Moisberg ninguém quer. O que eu vou botar de frente aqui? E o que eu vou botar de frente é aqui? Ai, 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 ai. Foi pra janela de trás, janela de trás. Janela de trás aí oh, macha. Ai, ai, acertou um tiro minha... Na morrer... Não mano, assim com meio... Obrigado.